Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, no nosso canal no YouTube e também na nossa fanpage no Facebook. E você se liga nas notícias do transporte todo santo dia no portal Transporta Brasil, aqui ó, no www.transportabrasil.com.br. E a gente já começa o vídeo pedindo para você dar aquele apoio para o nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo e também para se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito na TV Transporta Brasil, clica lá no sininho e ativa todas as notificações para ficar por dentro aqui do nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para todo o transporte rodoviário de cargas brasileiro. Todo mundo sabe que a frota circulante de caminhões no Brasil é muito velha, né? Tem uma idade média muito acima dos 25 anos, se a gente for fazer um levantamento realmente preciso sobre esses caminhões. A gente sabe que tem caminhões aí rodando com mais de 40 anos de fabricação, pondo em risco o motorista e todas as pessoas que estão nesse entorno desse transporte que é feito com o veículo mais velho, né? Além de ser mais inseguro, o caminhão mais velho traz menos produtividade para o caminhoneiro. Muitas vezes, quase todas as vezes, é o autônomo que sofre, né? Esse sintoma do transporte brasileiro, não consegue comprar um caminhão mais novo e o Brasil sofre com essa falta de incentivo para a renovação de frota. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês, que é o programa Renovar do governo federal, que vai iniciar aí um programa de renovação de frota no Brasil. Por enquanto, ainda está no papel, né? Mas a gente já fica feliz de trazer para vocês essa novidade e é uma coisa que realmente pode acontecer nos próximos meses e nos próximos anos no Brasil. A ideia é pegar veículos com mais de 30 anos de fabricação que estejam rodando ainda, ou seja, não pode ser caminhão que está parado, ele tem que ir rodando com seus próprios meios até um desmanche para que ele seja destruído, para que ele seja todo completamente desmantelado e a sucata seja aproveitada. Em troca, o dono desse caminhão vai receber um crédito, não se sabe ainda o valor ao certo, mas entre 20 e 30 mil reais para que ele possa dar início aí a compra de um caminhão mais novo e com isso toda a cadeia de transporte brasileira vai, aos poucos, renovando a sua frota. Bom, a gente conversou com o pessoal da Anfávia, com o Marco Saltini, que é vice-presidente lá na Anfávia e representa os fabricantes de caminhões e ônibus no Brasil inteiro. E a gente vai ouvir qual é a opinião da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos do Brasil e o que pode se esperar no futuro sobre esse projeto. Vamos ouvir. O que acontece? Se esses veículos vão ficando mais velhos, e é claro, como eu disse, ninguém tem um caminhão de 30 anos, não sei que seja um colecionador, porque quer andar no caminhão de 30 anos, o cara quer andar no caminhão novo, né? Mas ele acaba tendo menos poder aquisitivo para consertar. Então, esse é o produto. E como ele não é sujeito a uma expressão periódica, você não sabe o estado de conservação, a questão de segurança, como é que ele... Se está com freio, se não está com freio, se está funcionando ou não, se o sistema de iluminação está funcionando, se o caramba está queimado, alguma coisa assim. E ele circula livremente. Então, vai circulando. Só que, quando você entra numa tabela fítica, ele vai ver o valor desse produto, ele é um produto que na tabela fítica vai custar, sei lá, 25 mil reais, 20 mil reais. Então, na cabeça do proprietário, aquele veículo vale aquilo. Então, ele entregar um caminhão desse para ser sucateado e receber 2.500 reais da sucata, que é o peso do produto dele em aço, não compensa para ele. E ele... Como é que ele dá o passo de... Então, vou comprar... Nem que seja um semi-novo, não um novo, mas um semi-novo. Então, sempre a gente insistiu que deveria haver aí uma participação de algum valor que fosse equivalente ao preço desse produto no mercado para motivar esse autônomo a ele comprar um produto. Ainda que seja um semi-novo, e lógico, aí você vai ter uma escadinha. Ele tem um cabelo de 30, ele compra o tamanho de 15, o de 15 compra o de 10, o de 10 compra o de 5 e o de 5 compra o 0. Então, você vai fazendo uma escadinha. Só que o governo nunca quis colocar dinheiro no programa. E agora, nas discussões que a gente fez, saiu uma oportunidade na qual o governo não põe nenhum recurso, como até a própria secretária comentou hoje, mas ele altera uma lei que permite que algumas empresas ponham parte do dinheiro que normalmente já são obrigadas pela lei a aplicar nesse programa. Então, ele pegou lá a questão das empresas que extraem e vendem petróleo e gás natural, são as chamadas de petroleiras. Eles hoje, por lei, são obrigados a fazer um investimento em pesquisas e desenvolvimento relativo ao faturamento deles. Não sei qual é o valor, mas vamos dizer que seja. 1% do faturamento, ele é obrigado a investir em P&D. Esse valor, ele poderá, ele não obriga a gente estará obrigado, mas poderá aplicar no sonho de novação de frota. O que tem tudo a ver, porque esse camarada produz, essa operação produz diesel, que vai rodar a frota. Então, de certa maneira, é como se ele estivesse investindo, não mais em pesquisa e desenvolvimento, mas de uma maneira que otimiza a frota, portanto, torna mais eficiente o uso desse combustível que ele produz, de uma maneira mais eficiente. Então, a partir daí, você gera a possibilidade daquele autônomo que vai elevar o seu caminhão para distribuir, ele receber um valor de mercado do caminhão dele, através desse túmulo. E aí, ele vai partir para a compra de um caminhão semi-novo. Eu acho que é difícil ver com o autônomo de um caminhão e de um caminhão não estar um novo, de esta forma da realidade. Mas que isso permita essa troca até chegar a um novo. E mesmo que não chegue e não seja rápido, o simples fato de você destruir o caminho de 30 anos, eu acho que para a sociedade já é muito positivo. Quando você tira um produto que é altamente poluidor, talvez com a questão de segurança veicular comprometida, tira isso de circulação, mas dá a chance dele comprar um produto semi-novo e que ele possa ter uma otimização também da operação dele. É, e já existe uma iniciativa que já está acontecendo hoje. A gente soube que a DEVA, que é uma concessionária da rede da IVECO, lá em Minas Gerais, lá na região da Grande Belo Horizonte, foi a vencedora de uma licitação para que ela consiga, para que ela tenha a estrutura para fazer o desmanche e fazer a destruição correta desses caminhões lá mesmo em Minas Gerais. Isso foi uma boa notícia para o setor, que a gente já tem empresa que está disputando esse tipo de serviço, esse tipo de oportunidade no mercado. E quem conseguir aí fazer o desmanche do caminhão na DEVA, consegue ter o crédito e aí pode comprar o caminhão semi-novo ou zero quilômetro na própria concessionária. A gente ouviu o pessoal da IVECO, o Cailoto, que falou sobre isso e essa possibilidade aí já real acontecendo no mundo da renovação de frotas do transporte brasileiro. Confere aí. É realmente algo que há muitos anos o mercado aguardava que acontecesse, é um problema robusto de renovação de frotas no Brasil. E a BDI, como a gestora desse projeto, conseguiu mapear, teve um movimento muito grande em cima da frota com mais de 50 anos no país e que precisa ser renovado o mais rápido possível, principalmente pela questão das emissões de poluentes. E em meados do ano passado, quando foi trabalhado mais forte em cima desse projeto, que foi apresentado pelos detalhamentos, pelas pesquisas realizadas pela BDI e apresentado para nós, para as vultadoras e também para empresas que possuem a capacidade de fazer a reciclagem desses veículos. E aí que, para a nossa felicidade, tínhamos dentro de casa uma empresa, que é a Adria, a nossa concessionária aqui em Minas Gerais, que possuiu um know-how para fazer a reciclagem dos veículos. Então, por isso que se montou a parceria dessa forma, o ECO e a Adria, para fomentar o projeto. E a partir daí, após muitas discussões, através de trabalho junto com a BDI, fomos caminhando para poder participar ativamente dessa licitação. E essa licitação, ela se deu de forma totalmente transparente, como é todo o processo licitatório, e lá envolvia a empresa que apresentasse a melhor capacidade de trazer um conjunto de veículos a serem ciclados. Lógico que, dentro da limitação, um programa piloto, um projeto piloto, estabelece. E assim, correu o processo. Junto com a Adria, então, tivemos a felicidade de sermos o vencedor do projeto, termos esse protagonismo nesse momento, que é muito importante para a gente, e vai dar nesse projeto piloto um volume aproximadamente de 50 caminhões. entre veículos do lote 1, que são veículos leves, e veículos do lote 2, que são veículos pesados. O caminhão precisa ser 100% escrapeado ou reciclado. Então, as partes metálicas. Essa máquina recicladora, ela já tritura o veículo, vamos usar esse termo, ela tritura o veículo e já separa todas as partes. Então, partes metálicas, partes plásticas, resíduos de lubrificantes, sai tudo separado no processo final, e essa sucata gerada após a trituração e a reciclagem, ela pode ser vendida, mas apenas pode ser vendida como sucata. Não importa se alguma, essas peças podem voltar ao mercado, porque o veículo, ele precisa ser dado baixo. Esse veículo, por mais de 50 anos, ele deixa de existir no mercado de caminhões. E a gente espera que esse programa seja só um, seja só o primeiro de muitos programas de incentivo à renovação de frota aqui no Brasil, porque o que a gente quer mesmo é que o caminhoneiro, a caminhoneira autônoma do Brasil, rode com o caminhão em boas condições, possa trocar de caminhão e possa pagar o seu caminhão em dia, fazendo bons fretes e fazendo um transporte seguro, para que o Brasil seja transportado da melhor forma possível. Muito obrigado a vocês que assistem aqui o nosso canal e que estiveram comigo até agora, nesse finalzinho do nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal e também, se puder, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir também sobre esse conteúdo de renovação de frota. Valeu demais e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho